Música O programa a seguir é livre para todos os públicos Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa em cada vez Aqui pela TV com o Cascadão, TV com o Foz e também pelo Youtube do Programa JP Hoje estamos aonde? Aqui no CEP Pedro Barreto Neto Onde está o Corredor Expo CEP 2014, aqui em que você vai no Paraná A Expo CEP é uma beira onde tem exposição de projetos escolares, iniciação científica Além de oratória, dentro de muitas outras coisas que são feitas nessa semana Aqui no CEP Pedro Barreto Neto Coisas que vocês vão me ver agora Música A Expo CEP constitui ser uma beira onde tem exposição de projetos escolares Na exposição dos trabalhos resultantes dos projetos de pesquisa escolar e projetos de iniciação científica Realizados por alunos e professores no decorrer do ano letivo Envolvendo todos os cursos ofertados na instituição Mas antes da mostra de trabalhos, ocorrem algumas apresentações durante a semana Como por exemplo, o seminário de práticas pedagógicas e a oratória Veja um trecho de uma das práticas pedagógicas utilizadas por professores do CEP Pedro Barreto Neto Além dessas, também tem o concurso de oratória Qual alunos da instituição produzem uma redação e fazem dela o discurso aos presentes O preconceito do trabalho tem ciência de que devemos definir o que é preconceito Bom, certo dicionário virtual define preconceito como sendo Um juízo preconcebido se manifesta em uma atitude discriminatória Perante pessoas, crianças, sentimentos e tendências de comportamento Após a oratória e as apresentações culturais Quais ocorrem nos segundos e terceiros dias da Expo CEP Começa a mostra de trabalhos dos alunos Vamos ao passo a passo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto